E aí pessoal, tudo bem? A ideia hoje é a gente falar sobre a digestão que acontece no duodeno, logo depois do estômago, depois que o alimento passa por essa região do tubo digestório. Quando o alimento chega no duodeno, olha só, ele vai sofrer a ação de basicamente três conjuntos de secreções, o suco entérico, a bile e o suco pancreático, sobre o qual a gente vai falar agora. O suco pancreático, como o próprio nome sugere, olha só, ele é produzido pelo pâncreas. Olha só, produzido pelo pâncreas, por células chamadas de células do ácido pancreático, a porção exócrina do pâncreas. Bacana, embora ele seja produzido pelo pâncreas, o suco pancreático vai atuar sobre o bolo alimentar no duodeno, então é importante você lembrar que ele é produzido pelo pâncreas, mas atua no duodeno. Legal, olha só, esse cara, o suco pancreático, ele é uma coleção de várias enzimas. E a gente vai falar das principais aqui. Por exemplo, a gente vai encontrar no suco pancreático uma enzima muito bacana que catalisa a quebra de amido em maltose. Essa enzima, você precisa lembrar, é chamada de amilase. Olha só, mas toda enzima chamada de amilase atua sobre o amido, tem como substrato o amido. Essa é chamada amilase pancreática. Então olha só que bacana, você não precisa decorar nada, né? O próprio nome da enzima te fala onde ela é produzida e sobre qual substrato ela atua. Além da amilase pancreática, a gente vai encontrar lá no suco pancreático enzimas que catalisam a quebra de proteínas. Algumas proteínas não foram quebradas pela pepsina lá no estômago. Então, eventualmente, elas vão encontrar aqui no duodeno uma enzima chamada de tripsina. Olha só. E outra enzima chamada de quimiotripsina. Essas duas enzimas vão atuar, olha só, quimiotripsina. Essas duas enzimas vão atuar sobre grandes proteínas, clivando essas proteínas em peptídeos menores, em pequenos fragmentos proteicos. Esses pequenos peptídeos, eventualmente, também vão ser quebrados, sua quebra vai ser catalisada por uma enzima bacana chamada de carboxypeptidase. Olha só, essa enzima, carboxypeptidase, vai atuar sobre os pequenos fragmentos proteicos resultantes da ação da tripicina, da quimiotripsina e da pepsina lá do estômago. A carboxypeptidase vai atuar sobre esses pequenos peptídeos, convertendo esses caras, liberando os aminoácidos que estão presentes nesses fragmentos. Além disso, os lipídios vão ser digeridos pela água e essa digestão vai ser acelerada pela presença de uma enzima chamada de lipase. Olha só que bacana, lipase pancreática. E como resultado dessa catálise, a gente vai ter a produção de ácidos graxos e de monoglicerídeos, componentes dos lipídios. Além dessas enzimas, essas são as principais, a gente vai encontrar também no suco pancreático, esse cara aqui que é extremamente importante, o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, esse cara, ele é responsável por aumentar o pH, por diminuir a acidez do bolo alimentar que chega no suco pancreático. Você lembra, o bolo alimentar veio lá do estômago, onde havia ácido clorídrico, e portanto o bolo alimentar chega no duodeno extremamente ácido. O bicarbonato de sódio vai converter o pH do bolo alimentar que chega ao duodeno de 1,5, 2 lá do estômago, para um pH de aproximadamente, olha só que bacana, 8. Um pH levemente alcalino. E é nesse pH que vão atuar de forma ótima as enzimas do suco pancreático. O bicarbonato de sódio, portanto, é fundamental para o controle, para a correção do pH, para a atuação adequada dessas enzimas do duodeno. É isso.